As válvulas guilhotina revestidas em poliuretano Bray série 746 fornecem fechamento classe 5 nas aplicações mais abrasivas. O revestimento monobloco de poliuretano superior é moldado no interior do corpo e classificado até 80 graus Celsius ou 176 Fahrenheit. Este revestimento de poliuretano superior protege completamente o corpo da válvula de fluidos abrasivos. A sede foi projetada para ficar nivelada com orifício de passagem, eliminando cavidades onde o fluido pode se acumular e impedir o fechamento total da passagem. O design Bray série 746 Seat & Liner fornece isolamento positivo sem purga. O design da válvula de passagem plena fornece um caminho de fluxo irrestrito com perda de pressão mínima, estendendo a vida útil geral da válvula. A série 746 apresenta gachetas resistentes e substituíveis em campo. A gacheta de PT-FE substituível em camadas prolonga a vida útil da válvula e evita vazamentos na parte superior da válvula. A faca da válvula série 746 é robusta e está disponível em uma ampla variedade de ligas resistentes à corrosão para se adequar à aplicação. Um protetor de haste superior e inferior é padrão, aumentando a vida útil do ciclo em ambientes empoeirados e sujos.